Música Música Cual they are not! I am going to make a main clip. I leave like a video andgroup, so I will finish that with a action video. And it is the airport. Eu acho que estão indo no transporte. Eles estão fazendo uma vila manila. Eles estão fazendo uma vídeo durante um tempo. Eles estão chegando a Bainam. E é uma boa graça. Ele é muito rara. Isso é um vídeo no time. O que eles estão dizendo? Ele está ouvindo uma voz. Ninguém fala de nada Ninguém fala de nada Ninguém fala de nada Então nós assistimos com tuas Ninguém fica o tempo Vámos estar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você sabe que a gente tem que usar a tricca e usar a tricca? Eu não sei. Quando eu estou falando, a gente tem que ir embora. Você sabe que a gente tem que ir embora. Você sabe que a gente tem que ir embora. Você sabe? Você sabe que a gente vai embora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal